E sei que a distância não é resolvido E eu consigo esta razão Sempre em meu casisco De o capricho de teu coração Subiste escalar a ser meus pensamentos Te disse a verdade que eu sonhei Ao sentar-se de mim o sofrimento Desde a primeira noite em que te amei Ai, mil placeres te amargura Porque tu barca tiente que partir Vai a cruzar os ares de luna Cuidas que te dan fraque em tu vivir Quando a luz do sol te está apagando E te sientes cansada devagar Pensa que eu por ti estar esperando Hasta que tu decidas regressar Subiste escalar a ser meus pensamentos Me disse a verdade que eu sonhei Afentar-se de mim o sofrimento É a primeira noite em que te amei Ai, mil placeres te amargura Porque tu barca tiente que partir Vai a cruzar os pares de loucura Cuidas que te amei Cuidas que te dan fraque em tu vivir Quando a luz do sol te está apagando E te sientes cansada devagar Pensa que eu por ti estar esperando Hasta que tu decidas regressar Hasta que tu decidas regressar Para ti estarHoldando Ja, mas te rados da sorte Orelado del sol Um momento em que te adoram Segura o outro Primeiro Se has sido Segura Ela se deal Segura Se me Issa Ul microwave Alhäng Segura O So